bom dia pessoal começando mais um vídeo aqui nesse canal e o rafael está aqui bom dia bom dia bom dia bom dia muita força alegria vamos que vamos e pessoal a gente ontem parou em rio colorado está bem na placa da cidade mesmo rio colorado sentido a ruta 40 paramos aqui no posto action se fosse aqui é bem legal tem banho é mil pesos o banho e dá cerca aí de mais ou menos uns cinco reais barato banho aqui aqui e a gente tá com foco né de continuar nossa jornada sentido a ruta 40 hoje a gente acordou muito cedo uma coisa assim que vem preocupando bastante a gente é a questão do vento o vento fica ruim para a gente dirigir pilotar o rafael manejar tá difícil e outra que também é perigoso as rajadas de vento tem uma coisa que a gente sempre olha antes de sair são as rajadas de vento então hoje a gente não sabe mais ou menos quanto que a gente vai dirigir porque tá constando que vai daí 60 por hora de rajada de vento isso é muito vento galera vocês não tem noção como que é o vento daqui da patagônia né porque a gente já tá na patagônia então assim é um vento assim que é surreal então eu acho que mais ou menos a gente vai conseguir dirigir aí até 10 11 horas da manhã agora é exatamente seis e pouco da manhã quase sete horas e a gente tá partindo daqui é de rio colorado e vamos andar até onde a gente pode até onde a gente conseguir porque a gente tem que dirigir com segurança né e os ventos aqui da argentina ele atrapalham bastante a nossa digeribilidade então vambora é pessoal a gente até separou um lanchinho aqui ó porque a gente precisa comer fruta precisa comer essas coisas né que para dar mais vitamina para o nosso organismo e e também a gente tem muita coisa aqui atrás então é muito difícil ficar colocando para frente e para trás as coisas e por exemplo fruta essas coisas a gente põe na geladeira então é difícil a gente abrir nossa geladeira na estrada então a gente sempre deixa aqui na frente bom se a gente teria né uma geladeirinha eu acho muito legal aqui daria para colocar uma geladeirinha daquelas pequenininhas sabe sonho de consumo eu tenho uma geladeirinha aqui na frente que eu consigo colocar os energéticos colocar água a gente comprou energético não consegue tomar o energético porque sempre quando dá sono tem que tirar tudo lá de dentro tirar tudo que é um transtorno então é mais fácil fazer um café do que pegar o energético na geladeira então é essa geladeirinha é meu sonho de consumo ainda vou ter uma geladeirinha daqui no meio dessa Kombi uma 12 volts e a gente está preparando agora pessoal para sair aqui do posto de combustível exatamente a gente acordou da 5h59 só que a gente é um pouquinho atrasadinho né então agora 7h15 mas a gente conseguiu tomar um bom café da manhã e agora tá tudo ok vamos dar uma aquecida na dona Zefa porque antes de sair a gente dá uma aquecida na Kombi né porque ela tem que movimentar tudo lá dentro o óleo né amor tem todo um percurso que tem que passar o óleo por dentro do motor lubrificar os mancais e tudo ali então é importante a gente ficar aqui mas não é muito tempo não porque esse tempo aqui ó ali já mandou a bomba já mandou já subiu já tá girando é coisa rápida não é muito tempo porque não pode também você ligar e sair entendeu é não pode ligar e pá ligar e já sai acelerando não sei que tá comprando uma Kombi agora tá pensando em comprar uma Kombi é isso você não pode pegar ela e já para sair de vez acho que qualquer carro não pode nem pode nenhum né não nenhum carro você tem que ligar deixa lubrificar depois você sai é questão de 30 segundinhos não é muita coisa para você deixar no jeito tudo bem lubrificado lá dentro é questão de você é tratar o motor bem né para você conseguir conseguir continuar e viajando é isso a gente está abastecido a gente tem bastante tem tá pra cima do meio do tanque entendi então a gente vai sair daqui agora é não sabemos onde parar em igual falei pra vocês tem a questão do vento então hoje a gente sabe que a gente está sentindo a ruta 40 a gente está a 550 km da ruta 40 mas a gente não sabe quanto quanto que a gente vai andar hoje por causa da questão do vento que tá muito forte mesmo é e é perigoso né então não vento gasta combustível e é perigoso e aí a gente e e é a Portugal das pistas Argentina, a entrada de acessas xoel xooel xoel 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 Onde pode ser que a gente precisa de um macaco Acesso para o outro IPF E a gente precisa abastecir a Kombi Onde pular o IPF? A gente precisa abastecir a Kombi Só que agora tá um negócio meio estranho aqui nesse lugar Aqui tá fechado Nossa, essa cidade é toda de terra, será? Choelho, choelho Você chega na cidade e ao invés continuar o asfalto Do outro lado lá tem, ó Do outro lado me asfalto Olha lá o IPF lá na frente Aí o chão também é do outro lado da pista Tudo do outro lado da pista Você vai ter que atravessar pra abastecer Aquela rotonda A rotatória se chama rotonda Ontem à noite a gente chegou Muita poeira dentro da Kombi Mas muita mesmo Surreal de poeira Tá tendo muito pó E aqui tá muito comum Às vezes você ver Passando um caminhão pipa Jogando água Ou por exemplo Um tratorzinho normal Passando água Vou olhar de pincel, pessoal Bom dia Bom dia Como você está? Tudo bem? De onde vem o senhor? Estamos vindo de Brasil, São Paulo E onde vão? Ushuaia Ah, que lindo Sim Estamos fazendo o controle Acá se me permite a documentação Sim Su licença La cédula do veículo E seu DNA Hace rato andam viajando? Como? Hace rato andam viajando? Não Não Tinha alguns meses Aqui? Ah Você não quer ir em mim Não Querem também A carta verde? Ou não? Sim Por favor Neste Passaporte também A caminhoneta está em nome de minha esposa Se quiser o documento dela, ela está aqui É, meus amigos, agora foi aqui na Patagônia a primeira parada policial Está em ''choel'' Está em ''choel'' 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 Pelo amor de Deus Esta é a página para vocês? Ah, sim Sim Vamos seguir? Sim, temos um canal no Youtube dia sim dia não tem conteúdo novo sobre todo o passeio somos uma pareja viajante é uma mini novela da vida real a gente está querendo ver nieve logo o sonho de minha esposa é mirar nieve nunca vi será que ainda tem copiloto não chora muito eu só quero ver a ruta que tem muita caminhoneta e aí eu sei eu tenho permissão mas ele é melhor para a polícia a gente vai ser lindo será que ainda tem nieve? ela está preocupada se vai ter nieve aí aonde? a suaia? acho que sim 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 porque está levando nós por exemplo o outro dia a ver a semana passada estava levando para aqueles lados muita gente foi para aqueles lados porque ia esquiar e agora? é tipo para cá quantos km será? quantos está aqui? não, 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 que vai ter neve sei lá daqui ela quer saber se daqui a quantos quilômetros vamos poder mirar nieve creio que é só Bariloche debaixo e... sim, Bariloche porque depois os outros não e Bariloche tem neve sim aí em Bariloche, depois não, o outro não é então está lejos lejos le queda um tramo sim, vamos despacito que já chegamos que lindo graças amiga graças amiga ai meu celular suerte depois vamos a meter na página e lhe vamos mandar um saludo que linda muito simpática a policial ela falou que vai seguindo as páginas e que vai mandar um saludo vai mandar uma saudação muito simpática bem tranquila mesmo aí eu perguntei para ela quando que vai ter neve Rafael perguntou para ela porque eu fico toda embaraçada ainda com o meu espanhol porque quando eu estava, fiquei no Paraguai aí a gente veio para a Argentina e deu problema na Kombi eu já estava desenrolando bem no espanhol só que aí eu voltei para o Brasil aí essa ida para o Brasil atrapalhou todo o meu espanhol então voltei para cá agora estou para a Estopa e indo tudo de novo está meio complicado a situação mas está indo aí o Rafael perguntou para ela quanto mais ou menos a gente vai conseguir mirar a neve ela disse que só em Bariloche Bariloche que ela não fala, né? Bariloche ela disse que a galera semana passada estava nevando em Shuaia e aí o pessoal desceu só para esquiar é isso foi a policial mais simpática que eu já vi aqui até agora na Argentina que já tinha parado lá em Buenos Aires várias vezes mas igual essa essa só no Paraguai só no Paraguai, muito simpática está de parabéns a polícia aqui de Xoli Xoel 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 a gente parou para a Zefinha descansar um pouco e está tendo muito vento na estrada até que aqui está um pouco mais tranquilo mas está tendo muito vento Pessoal paramos, né? para que a Zefinha tome um ar porque quem tem Kombi tem que parar rodou 100km no máximo para põe para esfriar descansa aí uns 10 minutinhos, 15 e depois continua e aqui a gente está agora exatamente no deserto que louco encontramos-se exatamente no deserto do La Pampa é bem curioso é bem diferente, né? a geografia e está sendo uma novidade maravilhosa aqui para nós encarando essa aventura aqui de muitos e muitos quilômetros sem nada não é não, amor? é, não tem nada aproveitei até para tirar as espinhas da cara não pode, rapaz estou tirando estou mais aguentando aqui, essa parte aqui é uma parte aqui, ó que é mais aberta da pista essa aí tem uma zona de descanso tem os pneus ali os lixos é isso aí agora vamos ver se a gente pega alguma coisinha para beliscar porque já está ficando já quase na hora do almoço e a gente está morrendo de fome e aí A paisagem já começou a mudar totalmente A partir de Xichimale a gente já conseguiu ver lindas paisagens montanhosas Pé de pera, pé de maçã e também parece que tem vinho também nessa cidade Tem uma rota de vinho Então já começa a ver coisas diferentes aqui Já chegando perto da Ruta 40 Não é na Ruta 40, mas estamos chegando, né? É bem forte, as pereiras, as macieiras e as mineiras É, eu até sou domada de entrar na cidade É legal Está começando a esfriar Está começando a esfriar, está bem bonita a paisagem Bem bonita mesmo Aqui é um choque, o lado verde e o outro deserto Uma montanha linda Nossa, linda demais Já estou vendo que a Ruta 40 vai prometer muito aqui pra nós Promete muito Pra nós e pra vocês É Que vai acompanhar a gente, vem na roda Vem 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 Vai Ruta 44 Mas o que está buzinando atrás? Fala merda, buzinando O cara vai dar um dinheiro lá É a Vila Regina Mais policial É assim É Nossa, meia de maçã Ah, mas é tão maçã Nossa Tanta maçã Olha o caminhão tombou, né Que triste Cheio de ação, hein Cheio de maçã Muita maçã Na Vila Regina Aqui que a gente está Triste, né Um monte de maçã no chão A carreta de maçã Mas a carreta O cara tombou também a carreta? Não foi só o... Ah, é Porque tombado a carreta Já se virou e levou, né Tomara que ele esteja bem Eu sim Eu já fiz Mas Meus amigos Estamos aqui no Pôs de Gasolina Vai Bem na divisa Entre o estado, né A província de Rio Negro Com a província de Neuquém A gente parou A gente parou pra fazer um rango Com medo da vigilância, né De fruta, legumes E essas coisas O cara do posto aqui Falou que tem uma caminheira Mas que eles não iam encher o saco Com relação a isso Ia pedir documento e tal Mas Mas Esse posto Fornece serviço De ducha caliente grátis Então a Tayhane já partiu Pra tomar um banhinho Enquanto isso Eu vou adiantar a comida aqui Porque agora Já são exatamente Uma e trinta Bárbaro, dada E é aquela velha história Aqui A gente deixa Levantado Pra tomar o ar Tira tudo Que precisa tirar Pra conseguir abrir a geladeira Né Até conseguir abrir a geladeira Aí pronto Agora já tá livre o caminho Pra gente poder fazer Alguma coisinha aqui E comer Chama Tayhane voltou aqui O que aconteceu? É um banheiro sem porta Na hora que tu É uma porta que tá solta Muito pesada Porque não tem como fechar É O da mulher tá trancada Tentei abrir Não consegui Que ele falou Que era só o passado Não pagava Não cobra nada E aí Além disso Tem um bidê Cheio de xixi De homem Horrível Poxa Você não conseguiu usar o de mulher? Tá trancada Não consigo abrir Mas você não conseguiu abrir Alguma coisa Não é de Então É trancada mesmo Sempre do chave? Ele coloca Ela só E tá lá E já era Mas aí Talvez Estão cortada Nem tem Tem Nem vou tentar A onda Ela me nasce Terrível Ah, terrível Mas agora já arranquei tudo aqui Vou adiantar a comida Pega tudo Pega a faca Leva a faca Tudo Não paga a faca Eu quero Eu quero A comida de hoje É o que? Queijo Alfato Carne Toma leve? Não é Vamos começar Hum? Uhum É o ketchup? Aham Nossa Virou um lanche E como A gente Tá parada aqui Tá ventando Então por isso que a gente tá na Kombi Hum Sobeu um lanche gostinho Tá bom? Hum Não tem mais? O que? Lanche Hum Meus amigos Acabamos de atravessar mais uma província Agora estamos conhecendo a província de Neuquem E agora nesse exato momento estamos na capital Barbaridade, trânsito Isso E a gente acabou de passar por uma Passamos pela polícia Não tinha ninguém Que era hora de almoço E passamos também pela Fiscalização de controle de comida Que já tava fiscalizando outro carro Então Foi de boa Mas ainda bem que a gente não tem nada Que possa nos comprometer A gente tá comendo Tudo que tem Que possa nos comprometer Pessoal Tá tudo fechado aqui Neuquem Pasmem O Carrefour fechado? Carrefour fechado Normalmente ele não fecha O Carrefour Normalmente ele fica aberto A gente consegue Usar o Carrefour Nessa cidade aqui Tá fechado 15h para as 3h 15h para as 3h da tarde Tudo fechado Tudo fechado A gente tava muito querendo ver Esse a gente achava o O macaco, né? Aquele chama de gato Gato hidráulico No Brasil é macaco de carro E tá tudo, tudo fechado Até as lojas de reposição Engraçado As lojas de reposto Lá em Buenos Aires Elas ficam a tarde abertas Eles não fecham pra cesta Então depende muito Do lugar que tu vai, sabe? Tem lugar que eles vão fazer cesta Tem lugar que eles não fazem cesta Em Buenos Aires Lá Onde a gente comprou Algumas coisas pra couve Lá Não fechava Tem horário de almoço normal Dá umas duas Ou na meio dia uma Não sabe, pessoal? A gente acabou de descobrir Que hoje é feriado nacional Da Argentina Dos comerciantes Então por isso Tá tudo fechado Até agora Não abre nada A gente esperou um pouquinho mais Pra ver se abria A gente descobriu Que é feriado Em toda a Argentina Dia 30 de setembro É feriado nacional Do comércio da Argentina Então não tem nada aberto Não tem mercado Não tem nada aberto Tá tudo fechado Nossa Por isso que o Carrefour Tava fechado O Tchango aqui Tá fechado Tudo fechado A cidade aqui é boa Tem bastante coisa Tem Tchango Tem Jaguar Tem vários mercados É uma capitalzona Nossa Vários mercados bons Vários lugares aqui Várias lojas de reposto Mas agora a gente vai seguir Viagem né Porque tá fechado Fazer o que Não tem muito o que fazer Aqui né Não Vambora Vamos Sentindo ruta 40 A gente não chegou Na ruta 40 ainda Temos ainda 195 quilômetros Até a ruta 40 O Zumbi parou do nada Ela veio pingando óleo Ela veio pingando óleo Não sabemos o que aconteceu Vem e o que aconteceu Vem e o que aconteceu Vem e o que aconteceu Não 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 Bateria Você sabe que é uma bateria amor? Sim Porque está morta Não te dá nada Bateria amor É um alternador 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 Eu acho que deve ser a bateria então Nafta Nafta tem Tem Bateria Se você morrer a bateria Ou bem não cargo mais Acho que foi a bateria A gente acabou A nafta tem Acabamos de abastecer Bateria é isso aí Bateria é isso aí Bateria O que é? Carregador Sim Não carga Mas aqui tem a lenta A lenta A lenta A lenta Pelo que tudo indica A bateria Mas não sei do que é Uma surpresa Caramba Eita Vamos lá 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 O que é? Vamos lá Vamos lá Eita Meu amigo parou aqui pra ajudar a gente Tá muito frio, galera Tá um vento de... Ah, já dá de vento, vou mostrar pra vocês Na bússola aqui, ó Ó 42 Ah, como tá queimado algum fusível, alguma coisa O Rafael vai ter que ver O que ele vai poder trocar Procurar ali os fusíveis onde tá Você já até sabe onde tá, hein? Não sei, eu já tô olhando Eu tô ali olhando, enchendo E não pode desligar a Kombi, porque senão ela morre A gente tá saindo daquele lugar que a gente tava E a Kombi tá funcionando, só que a gente tá com medo de desligar ela A gente saiu de lado onde a gente tava Né, a gente conseguiu sair E a Kombi não morreu Aí ligamos pro Edson lá de Alegrete Que ele é eletricista, né Que a gente ficou na casa dele É... Aí ele deu umas dicas E a gente achou uma agomeria aqui Que o cara tem um negócio pra medir ali É... multímetro Aí o Rafael tá lá Eu nem desci Porque aqui é um bairro bem estranho Eu nem desci Tô aqui dentro da Kombi É... Esperando ver o que aconteceu Pessoal, o que é? Não sabemos Acabei de parar no amigo ali Ele fez os testes do multímetro pra mim Tá carregando normalmente o alternador Ele falou pra taca-le-pau Que não tem erro Mas provavelmente possa ser essa bateria Porque a gente comprou uma bateria De uma marca chamada Suprema Que eu nunca vi E... Além do que... Você comprou? Ah, já comprou quando já tinha? Isso, compramos E ela já tinha essa bateria A gente nunca trocou Não sei se... Quantos anos tá essa bateria aí pro antigo dono? A gente não sabe Porque a gente comprou já tinha essa bateria É, então pode ser que a bateria já esteja dando sinal de falência, né? Provavelmente Eu acho que vai ser importante a gente trocar essa bateria aqui Pra poder dar continuidade na nossa jornada Até porque Essa bateria hoje Só na nossa mão Ela já tem um ano e meio Com mais quatro meses aí Poxa Ela já tem vinte meses na nossa mão Vinte meses já rodando Gente, eu não tenho a mínima ideia Já pegamos a velha Acho que é bom trocar essa bateria O alternador tá funcionando perfeitamente É, na verdade Como hoje é feriado A gente vai conseguir resolver nada A gente vai ter que dormir por aqui Rafael A gente vai procurar um lugar aqui pra dormir, na verdade Não tem como resolver nada Engraçado, quando a gente tá fora do país Vocês percebem tanto que as pessoas gostam de querer tirar dinheiro do viajante Rafael vai perguntar quanto que era pra soldar ali atrás, né Do para-choque da Kombi O cara cobrou oitenta mil pesos Cerca de quatrocentos reais pra soldar o para-choque Só porque ele viu que era uma Kombi Que a gente era viajante E achou que a gente tinha dinheiro É mais um daqueles argentinos Que gosta de tirar dinheiro das pessoas Igual aconteceu lá em Buenos Aires Eu fico muito indignada com essas coisas, pessoal Muito, mas muito indignada O para-choque da Kombi vai andar desse jeito Até eu achar um lugar barato Uma pessoa digna Que seja honesta Que não queira extorquir em cima da gente É um absurdo Tranquilo, o cara simplesmente perdeu o cliente Pó É um absurdo Tá achando que a gente é o quê? Fala os gringos, gringos Oitenta mil Gente, uma solda Aí você vai pagar vinte mil pesos Máximo cem reais Pra fazer uma soldinha ali Uma soldinha, não é soldona, não Não vai soldar o portão, não Vai fazer várias coisas de solda, não Ó Muito, muito sem noção Aí você vê Que quando o argentino quer tirar dinheiro Eles tiram, entendeu? Mas cai quem é trouxa Igual a gente caiu lá em Buenos Aires Com aqueles dois mecânicos Que a gente só quebrou a cara Mas agora a gente tá bem esperto aqui na Argentina Bem esperto mesmo Então pessoal A gente parou aqui no posto Puma Que a gente achou que ia ter banho Mas não tem Porque o banheiro tá em manutenção Então a gente ia ficar sem banho A outra questão Aqui o cara falou que era pra gente estacionar Mais aqui pra frente Porque tinha luz E era mais seguro Aí beleza, né? Aí a gente falou Ah não, vou estacionar lá atrás e tal Mas aí depois o Rafael foi vendo o overlande ali Que a cidade não é segura É... O pessoal deixa o motorhome Quando chega tá roubado Um monte de relatos de roubo Dos motorhome E diz que a polícia não faz nada Entendeu? Que vai retomar com a polícia E a polícia não faz Faz vista grossa E diz que é Porque motorhome de turista É assim mesmo E aí acaba roubando E não fazem nada Então a gente descobriu Que essa cidade de Neuquen Ela é bem perigosa A gente tá bem na frente Da placa da cidade A gente só vai dormir aqui mesmo Galera Por causa que Não vai ter outra solução A Kombi apresentou esse problema Ela deu um Sei lá Um curto Que parou Vocês viram que ela parou E a gente não sabe O que aconteceu Depois que o cara fez chupeta A Kombi pegou Tá de boa Mas pode ser que a bateria dela A gente nunca trocou Então a bateria pode estar Muito velha E outra coisa A Kombi também tá apresentando Ela tá vazando muito óleo De novo Eu acho que na No radiador Nas borrachinhas do radiador Então a gente vai ter que tirar esse motor Mas provavelmente A gente não vai tirar esse motor aqui Porque essa cidade perigosa Não tem nem onde ficar aqui Que ela é perigosa E arromba mesmo A gente vai acordar amanhã Vamos comprar o macaco Que a gente tá sem macaco Da Kombi que o nosso quebrou Então a gente precisa resolver isso Comprar o macaco A gente precisa resolver o negócio Da bateria Ver o multímetro aqui também Coisas básicas Que a gente vai acordar cedo Fazer e meter o pé na cidade E aí se for pra tirar o motor A gente tira em outro lugar Que seja mais seguro Porque aqui é perigoso Neuquén A gente ia seguir viagem A gente ia chegar em Zapau Hoje na Ruta 40 Mas não teve como A gente tá 195 km De Zapau A gente tá bem na placa da cidade A placa tá ali ó E aqui é o posto Puma E a gente escolheu ficar aqui Mesmo na frente Mesmo dele Porque é recomendação do posto Que a gente ficasse aqui Que era mais seguro Pra vocês terem noção Pra você ter uma ideia De quanto a cidade é perigosa Então a gente vai ficar aqui Por segurança mesmo Porque a gente tem Nossos bens materiais aqui dentro Sem passar a porta Tem nossos documentos Tem nossas coisas Então você não tem como Sair daqui e deixar Então eu vou ficar aqui E se for pra circular na cidade Que eu fico dentro da Kombi O Rafael vai e compre E eu fico esperando ele comprar E voltar Vai ser bem isso Vai ser uma coisa bem Jogo rápido Né amor? É cidade grande É cidade grande né Ainda mais pela crise Que a Argentina Vem enfrentando Tá ficando cada vez Mais difícil E pra todos Então todo cuidado É pouco A gente tá aqui No posto Né A gente poderia ficar Em outro lugar Mas depois desses relatos Aí do Ioverlander Acho que o posto É um lugar Ideal Pra gente poder Passar a noite Ele falou que tem segurança Aqui a noite né Tem A gente teve a infelicidade Da Kombi ter dado Um probleminha A gente já tava No caminho de zapalo Infelicidade mesmo De ter que permanecer Nessa cidade aqui Por essa Por essa noite Mas como A gente sempre Leva né Tem que levar Que isso aí Era pra acontecer Que é um livramento Podia ser Uma coisa pior Aí pra frente A Kombi deu esse aviso Pra gente Se virar por aqui Vamos fazer Vamos comprar O macaco Que a gente precisa Comprar aqui O multímetro E analisar A possível troca Da bateria Uma vez que Nossa bateria Nunca foi trocada A gente não sabe Em quanto tempo Tava nessa Kombi Antes mesmo Da gente Adquiri-la Então é isso Virou rotina Toda vez que parar Limpando os balcões Tudo Porque tá entrando Muita poeira Aqui dentro da Kombi Muita mesmo Não é pouca Tá tudo Empoeirado Tá terrível Terrível Por causa Dessas tempestades De vento Que tá tendo Aqui na Argentina Difícil Subindo poeira Pra tudo Quanto é lado Eu faço bolo Tudo nessa panela Aqui mesmo Mexo aqui E daqui já vai pro forno Não precisa untar Porque não gruda Essa tramontina Ela só gruda Quando eu faço Como fala Ovo Se eu faço Uma massa Alguma coisa Assim Ela não gruda Mas se eu faço Ovo Ela gruda Eu vou fazer Uma massinha Aqui De bolo Pronto Só Aguardar Vou aproveitar Que eu tô Na cozinha Barra quarto Barra sala Barra tudo Entenderam Eu vou fazer Uma Empanadas Rojam 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 É muito gostosinha Essa massinha Ela custa Bem baratinho Como fosse Os 800 pesos No mercado Dá uns 3 Ai meu Deus Não acredito O que aconteceu Isso Ai caiu A água Ainda bem Que tá fechado Tô fazendo Um papo Da massinha Ainda bem Que eu coloquei Num papel De um filme No molho Hoje Eu vou fazer O que? Umas empanadas Argentinas Sabe aquelas empanadas Que a gente compra Aí nas padarias É uma massinha Assim redonda E aqui custa Uns 800 pesos Que custei uns 3 reais Mais ou menos Comprei lá no Carrefour E quem me ensinou A fazer essas empanadas Foi nas argentinas Estavam lá em Paráí Na casa do Jorge E da Jane E aí elas fizeram Um churrasco E eu amei Inclusive elas me apresentaram Esse doce aqui Doce mimbrilho É um doce Suíço Uma fruta Bem diferente Vou deixar aqui do lado Pra vocês Parece uma pera Mas não é uma pera E é muito gostoso Tem uma cor de De goiabada Mas não é Goiabada Porque ele é doce Mas ao mesmo tempo É um pouquinho azedo E elas misturam Com queijo E esse doce junto Só que eu vou fazer Salgadas Empanadas Só queria mostrar O doce mesmo Pode tá cortando Minha cabeça aí Mas a receita Tá aparecendo aqui Bem fácil É assim Tá fazendo uma massinha Bem fininha Igualzinha Massinha de pastrão Aí Eu vou pegar aqui Meu queijo mussarela Vou fazer com Orégão Vou pegar meu queijinho Aqui mussarela Vou cortar aqui Mais uma Porque assim Que essa sala Dá pra cortar Ó Vou pôr tudo isso Claro Vou pôr aqui Um pouquinho de queijo Um pouquinho de queijo Ó Um orégano Lá do carro Vou pôr um pouquinho Aqui por cima E aí O que que é interessante Na hora que tu fecha Olha aqui Tu vai fechar Mas você vai fechar Igual Acho que eu fiz Até grande demais Amassado Tu fecha Dando tipo Uma presilha Tipo uma presilhinha Pra dentro Assim ó Ó Presilhinha pra dentro Ó Uma presilhinha Me ensinou Pra argentina Ó Ó Minha gente boa Estão Já tenho 5 anos Na estrada Vivi de artesanato Tava lá Compreendo coisas No Brasil Pra vender aqui Na Argentina Ó Ó Ó Assim Ó Aí fica igualzinho Que tá aqui na foto Ó Igualzinho também E assim Desse jeito Que tá aqui Com essa massinha Essa massinha Ela pode No forno Ou você põe numa 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 Pode ir no forno Ou você põe na panela E tá tudo ok Tem umas dessas daqui Que pode até fritar Essa acho que Não pode fritar Eu comprei duas Na verdade Achei bem legal Pessoal Resolvi fazer Duas doces Acabei fazendo Duas docinhas Aqui É Duas de Membrilho Ah é muito bom Você tá na Argentina Você vai pagar Aí uns Doze reais Doce Aqui Doze É bom Vale a pena comprar É diferente Ah é uma fruta Que eu nunca tinha comido Vale a pena Salgada Vou fazer só A salgada aqui Primeiro Ó E vai ser bem rápido Tá Eu vou esperar Que a boca tá boa Pessoal Saiu aqui ó Minhas empanadas Ai E é assim ó Que bonitinha Sem óleo Sem fritura Esse aqui Vocês estão vendo É o que o queijo Né Ó Ó Ai Uma delicinha galera Muito gostoso Hum Que delícia Hum Muito bom Por que que você não ia pensar? Não tô comendo Hum Não faço muito receio Não faço bem Mas tudo bom Bom né Delícia né Uhum Fala aí Que tá bom Hum Hum Ó Ó Tá bem gostoso Lembra um pouco De um gyoza Não O bom é que não é frito E pra finalizar a noite Pipoca Pipoca Deixa eu ver Olha a próxima Ura Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL